Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe para esta segunda-feira da trigésima primeira semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 14, versículos de 12 ao 14, que diz assim Naquele tempo dizia Jesus ao chefe dos fariseus, que o tinha convidado Amados irmãos e irmãs, quem pega esse texto ao pé da lei, fica praticamente dizendo que Jesus manda a gente odiar os nossos. Ora, não é isso que Jesus quer dizer. É claro que quando eu for dar uma festa, eu posso convidar o povo da minha família, as pessoas que são próximas a mim. Mas, na verdade, Jesus está se dirigindo ao chefe dos fariseus. E os fariseus eram uma espécie de um partido dentro da religião judaica, o qual esse povo muitas vezes só focava nas pessoas que eram perfeitas para eles. Ora, dentro também da dinâmica farisaica, geralmente só se queriam se falar com aqueles que também eram na descendência de Abraão, e eles se diziam que eram descendentes de Abraão. Então só podia falar com esse povo porque era essa galerinha que era santa. Em contrapartida, aqueles que são pobres, aleijados, coxos, cegos e companhia limitada, eram pessoas que eram amaldiçoadas por Deus. Isso porque os fariseus tinham uma compreensão de que, na verdade, tudo aquilo que tinha de ruim na vida de alguma pessoa, como alguma enfermidade, algum tipo de deformação, isso era fruto de uma maldição. Então talvez eram os seus antepassados, na verdade, que tinham feito alguma coisa equivocada, que não tinham sido fiéis a Deus. Então eles se sentiam tão puros, que eles se isolavam de determinadas pessoas na sociedade. E aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, se você só chamar o povo que você já gosta, essas pessoas que você dizem que são da família de Abraão, esse povo que já é santo, esse povo que já é puro, você não tem recompensa. Isso porque, na verdade, você já está olhando a recompensa aqui na terra, porque eles vão um dia te chamar de volta, porque eles têm muito a oferecer. Mas quando você procura aqueles que nada têm, você está mostrando que você, na verdade, busca a recompensa no céu, que você busca a recompensa em Deus, eis o grande diferencial na vida de nós, que somos cristãos. Nós não esperamos a recompensa aqui, no agora. A nossa recompensa está no amanhã. Nesse amanhã, que na verdade não é o amanhã no nosso calendário, mas o amanhã na vida eterna. Eis a nossa grande verdade, amados irmãos e irmãs. Tiremos da nossa cabeça esse imediatismo, que só atrapalha a nossa caminhada religiosa. Jesus hoje nos chama para não sermos homens e mulheres do imediato, mas homens e mulheres do amanhã. Homens e mulheres que aguardam ansiosamente a segunda vinda de Cristo e a sua manifestação gloriosa. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau. Tchau.